Far Cry 5 para fazer um speedrun Vamos ver se eu consigo fazer um speedrun aqui no Far Cry Vai começar quando eu iniciar o jogo, né? Claro Quando eu iniciar o jogo, vai começar a speedrun Quando eu começar a controlar o personagem Ele já começa a contar ainda Não tem temporizador aqui no PS4, então não consigo colocar Tá, daí tem que criar o personagem O carregamento do PS4 é tão ruim, mano Se fosse o PS5, seria muito melhor As terras dos grandes céus O estado tesouro Seus nomes são ruídos Pra mim, é só lá Vivi aqui minha vida toda E sua beleza ainda me surpreende Talvez tenha sido isso que nos cegou a crescente feiura das pessoas Você não entende? Ninguém levava esses grupos a sério Eles eram diferentes Religiosos Militantes Era uma seita desgraçada O colapso é iminente, meus filhos Eles começaram comprando todas as fazendas da região Depois a estação de rádio Não demorou pra comprarem até a porra da polícia Seu próprio estado religioso soberano Construindo aqui Bem na nossa cara Ninguém vem ajudar a gente O governo não pode fazer nada Estamos sozinhos Dizem que salvemos as almas perdidas Quer elas queiram ser salvas ou não As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem Estão todos com medo, cara E alguns tentarão nos ferir Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos E alguns irão nos trair Queita porra Quem? O líder deles Joseph Seed Eles o chamam de pai E aqueles no mundo exterior estão servos Eles não creem Eles não têm fé Shhh Mas eu os farei enxergar Eu acho que ele morreu Aí recruta Recruta Tá perdendo tempo Sem sinal aqui Do Rei Bane agora Ah porra, ele tá ali Maluco filho da puta Jesus Oficialmente na terra dos Edenetes Falta muito Tempo suficiente pra você mudar de ideia E a gente dá meia volta Devo ignorar um mandato federal, xerife? Não, senhor Situação Joseph Seed Não dá pra mexer com esse homem Já brigamos com ele antes E as coisas nem sempre acabaram bem Só que Às vezes é melhor deixar as coisas como estão É bem Temos leis por um motivo, xerife Que o Joseph Seed vai aprender Brett Quero ir para a central Entendido Tchau Tchau Caralho! Pode parar! Próximos ao complexo! Câmbio! Sim! Infelizmente tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo! Câmbio! Certo! Caralho! 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 O que é isso? ... ... ... ... ... ... ... ... ... O complexo é logo abaixo Última chance, delegado Estamos em entrada Pode pousar Brad, entendido O central A renda saída Se não tiver notícias nossas em 15 minutos Mande alguém e ligue para a Guarda Nacional Câmbio Escutem, três de árvore Fiquem próximos, mantenham as armas costumas E deixem de alfaltar, entendido? É certo, é gruta Tudo bem, pessoal Fiquem atentos Vamos lá Tô corregando? Tô Boa Iniciando aí o time Vamos ver, mano Começou agora o time, então Começou quando eu comecei É andar 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 Vamos ver Vamos ver Vamos fazer isso do meu jeito Mas se deixe Calma Certo Certo Ex-me na porta Não deixe ninguém É tudo bem 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 Vamos Continuar a fazer nada de jogo É tudo bem Relaxa, xerife Você está prestes a ver a notícia É tudo bem É tudo bem É tudo bem Vamos ver Vamos ver Vamos sempre sentir Estamos chegando Estamos chegando E não virão Assim que de novo Foi por isso que iniciamos o projeto Porque sabemos O que acontecerá em seguida Eles virão Tentarão Tomar de nós, tomar nossas armas Nossa liberdade Nossa fé Não deixaremos que sua avareza Que sua imoralidade Que sua declaração nos machuquem mais Não haverá mais sofrimento Isso Ondeio o mandato Para sua prisão O suspeito de sequestro qualificado Agora deão para sua frente E levante as minhas Aqui estão Os cafunhotos do nosso jardim Vem que vieram atrás de mim Eles vieram me levar para longe de vocês Vieram destruir tudo o que construímos Não toque nessa arma Aguardem Abaixem as armas 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 E o meu filho Meu Deus Meu Deus Eu não vi os quatro Que diziam A coragem do meu filho Vem aqui Pra frente E eu não vi E diante de mim Estava no meu filho E o inferno sanguíneo, regruda, algeria o fio. Deus não vai permitir que me tenha. Regruda, algeria o fio. Aparece suas águas, venha com seus amigos. Be fine, God. Glória a Deus. Deus nos observa e Ele te ajudará com base ao que escolhia neste momento. Caralho, patrô. Ai, ai, que sono. Oh, não quero arrumar ele, não. As vezes é levar a deixar as coisas como estão. Ha! Eu sou inteligente, porra. Eu vou prender com vocês todos. Que seja. Vamos ver se meu speedrun deu certo. Deu certo? Ah, caralho. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Você viu o que eu acabei de fazer? Oh, vai dar strike, porra. Não, não, não. Cala a boca, 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 cala a música, cala a boca, cala a música. Isso. Obrigado por calar a boca. Você viu o que eu fiz, gente? Vocês viram o que eu fiz? Eu acabei de zerar o jogo. Com pouco tempo. Beleza, falou, mano. Daí, cara, o timer não tá mais contando. Tá, começou a parar de contar quando... Começou a contar. Quando eu tava... Quando eu comecei a andar e parou de contar quando os... Os bagulho... É... Os letreiro passou. Mas vocês viram o que eu fiz, mano. Eu não algemeiei ele. E eu zei o jogo. Eu mereço o Guinness. Obrigado.